Campeonato Paulista da Série A3, o América jogou em casa contra o Joseense e perdeu. O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo. Lançamento de Renato Santiago, Luiz Guilherme chega primeiro que o goleiro americano e marca. Final América 0, Joseense 1. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Lançamento de Renato Santiago, Luiz Guilherme. Tchau.